Olá, Pimpolhos! Tudo bom com vocês? Bom, hoje a Tia Gisela preparou uma brincadeira com as cores, tá? E nós temos que ter um pouquinho de coordenação motora, temos que ter muita atenção para poder observar as cores. O que vocês vão precisar utilizar? Uma folha de ofício, tá? Pede para a mamãe cortar, vai dobrar pontinha com pontinha. Pode pedir ajuda à mamãe, ao papai, ao adulto que estiver com vocês. Bota ela em pé, pontinha com pontinha, vamos dobrar ao meio. Depois, ó, coloca em pé de novo, a parte aberta para cá. Depois, ó, vamos colocar de novo, pontinha de cima com pontinha de baixo, vamos dobrar. Vamos fazer, ó, os retâmbulos. Uma folha de ofício, você consegue fazer quatro retâmbulos, tá? Depois, ó, recorta. Tia Gisela já recortou, tá vendo? Como você vai fazer isso? Pega seu giz de cera, o seu lápis de cor, e vai fazer linhas. Na realidade, ó, duas linhas na horizontal e duas linhas na vertical, tá bom? Horizontal, deitado, vertical, em pé. São três linhas, tá, de cada, ó. Vou pegar uma verde, fazer, ó, na cor. Em pé, ó. Uma vez, não pode repetir a cor, tá? Bota uma distância. Agora, eu vou fazer, deitada, passar por cima, ó. Agora, eu vou deixar meus lápis de cores aqui. Fiz, ó, com vários, ó. Não repetir a cor no mesmo papel. Você pode repetir a cor no papel seguinte, mas no mesmo papel, não. No mesmo papel, tem que ser cores diferentes. Como é que é a brincadeira? Tem uma época tão legal da vida, sabe? Ai, época, hum, mas assim. Tem momentos na vida que brincavamos de pegar vareta. E nós vamos adaptar esse pega vareta com um lápis de cor. Combinado? Só que o pega vareta, você jogava a vareta assim, e tinha que pegar sem mexer na vareta de baixo. Esse não. Esse você vai precisar copiar a forma que tá aqui, ó. A sequência que está aqui. Então, ó, nós temos azul, vermelho e roxo em pé. Amarelo, preto e um rosinha, claro, um salmão deitado. Então, ó, eu tenho que copiar a forma que tá aqui. O azul, ele tá em pé. O vermelho, em pé. E o roxo, em pé. O amarelo, ó, deitado. O preto, deitado. E o salmão, rosinha, claro, deitado. Ó, a cartinha tá igualzinho aos lápis. Vou pegar outro, hein? Vamos lá. Ó, marrom, verde e laranja. Marrom, verde e escuro. E o laranja. Esse não tem problema mexer no de baixo, porque não é brincadeira de pega-vareta. É adaptado. Olha, o azul, esse aqui, esse azul aqui. O azul, o rosa e o rosa, claro, salmão. Ficaram as mesmas cores de lápis com as mesmas cores de linha. E assim vocês irão brincando. Vão misturando as cores. Temos que ter muita... Temos que ter muita percepção. Temos que ver direitinho como é que está a plaquinha. De acordo com o seu lápis, tá bom? Um beijo.